No próximo dia 28 de junho, a partir das 13 horas, na Paróquia São Pedro, estaremos reunidos, em nome da Santíssima Trindade, para mais uma tarde de louvor, em honra a São Pedro e São Paulo. Com pregações, oração, muito louvor e encerramento com a Santa Missa de Libertação, presidida pelo Padre Moacir Anastácio. Marcando um momento muito especial, estaremos também celebrando o primeiro aniversário de sacerdócio do vigário da Paróquia São Pedro, Padre Carlos Alexandre, e elevando nossas preces ao Pai por sua linda missão e ungida trajetória de evangelização em nossa comunidade. Não fique de fora dessa imensa graça, traga sua família. Bensões serão derramadas em nossas vidas pelo Rei dos Reis, que nos levarão a viver uma verdadeira efusão do Espírito Santo. Aprodizia, libertada a escuridão, libertada a escuridão.